Daí a TVC, a TV mais perto de você, nós estamos aqui na escola Joaquim Eugênio dos Santos, no bairro da Bumbuca, aqui no município de Maricá. Hoje é a entrega dos notebook e a inauguração aqui do colégio, aqui da escola, aliás. Vamos conversar aqui com o prefeito. Daí o Paulinho, colega aqui. Vamos conversar aqui com o prefeito Oscoacuá. Seja bem-vindo mais uma vez, Oscoacuá, à TV Copacabana. Mais um colégio sendo inaugurado. A TVC, ela não participou de todos, mas praticamente todos os colégios já foram inaugurados aqui no município de Maricá. Mas nós já temos, se salvo engano, hoje 20 escolas reformadas até 2004. No final de 2004, 2012, nós vamos reformar todas as escolas do município e construir as 13 creches que nós não tínhamos descomprometido. Já temos seis. Essa é a meta do governo, não é? É a meta do governo. Vamos fazer, vamos cumprir todas as metas. Certo, agora o notebook. O notebook não estava nem nas promessas minhas, não estava nas minhas metas. Eu estou fazendo coisa além do que tinha me comprometido a fazer. Uma delas é ação do notebook. Isso aqui é um negócio fantástico. Hoje, se eu tive cinco, seis dias muito feliz na minha vida, hoje é um desses. Porque é uma satisfação muito grande para mim estar dando computador para essa criançada. Criançada, muitas delas não teriam oportunidade de ter um computador. Eu estou trazendo muitas empresas para cá, para gerar empregos. E essa criançada precisa se ambientar com essa era digital. Senão amanhã eles não vão ter nem emprego. Então esses computadores são um instrumento para colocar essa criançada na sociedade. Para dar educação de qualidade a essa criançada. Eu estou muito feliz hoje. É verdade ou é mentira? Os computadores têm um tempo com os alunos aqui do colégio. É verdade ou é mentira? Se as mães têm que devolver daqui a um ano. O computador está incomodado, porque é um instrumento jurídico que nós temos para usar hoje. Nesse ano letivo, o computador ficará incomodado com eles. Ano que vem, os alunos que passarem ano que vem, de ano, vão ganhar o computador. Ficar definitivamente com eles. Mas eles vão levar para casa o computador. Durante as férias, no final de ano, vão levar para casa. É justamente essa... Nós estamos mudando o computador. Nenhum lugar do Brasil faz isso. Aliás, praticamente nenhum lugar do Brasil dá computador. Maricata está saindo na frente do Brasil e no mundo, dando o computador para as crianças. Eles vão levar para casa para poder se ambientar com esse meio digital. Está aqui, então, desmentindo aí, então, o comentário da cidade sobre o nosso curso. Agora, mais uma pergunta, prefeito. Eu estou com duas perguntas dos internautas da TV Copacabana. A primeira, não está dentro aqui da festividade, mas não posso deixar de perguntar ao senhor. Primeiro, toda vez que o senhor viaja, quem fica responsável pela cidade é aqui a prefeitura? A secretária executiva, eu viajo sempre em busca de recursos. Em três anos, dois anos e nove meses aí, eu só, oito meses, eu só tirei férias uma vez. Sete dias agora. Não estou sem tirar férias, porque é muito trabalho. Não dá conta. E mesmo nas minhas férias, eu fui tratar também de um shopping center para São José de Embaçaí. Então, mesmo quando viajo de férias, eu aproveito e trabalho. Então, fico com a minha secretária executiva, Maria Helena, que é a pessoa que, na minha ausência, é quem organiza e toca a prefeitura. Oficialmente, obviamente, é a procuradora do município. Certo. Agora, vamos falar da saúde do município. Não sei se o senhor tem conhecimento. Nós estamos com a saúde do município, com o Hospital Conde de Modesto Leal, muito precário. Nós temos acompanhado casos, pessoas que chegam lá em firma, entram em óbito. O senhor falou sobre a construção do hospital. Na rodovia Amaral Peixoto. Enfim, que o ministro Padilha, o ministro da Saúde, tinha autorizado, estava conversando. O que o senhor tem a dizer da saúde aqui no município? Olha, a saúde é hoje o nosso principal problema. Ainda não conseguimos, embora tenha tido avanço, reforma depois de saúde, reforma no hospital. Antes se tirava sangue num banheiro. Assim que eu cheguei na prefeitura, tirava-se sangue num banheiro. O hospital melhorou as condições do hospital, mas ainda está muito ruim. Nós vamos melhorar muito a saúde. É meu grande desafio hoje. As coisas estão andando na cidade, as horas estão andando. A educação está voando. A cidade está muito bem. Está indo, está começando a ficar muito bem. Agora, a saúde ainda é um grande problema para mim. Eu estou me desbruçando sobre isso. Em breve nós vamos ter resultados. Eu estou muito chateado com o que está acontecendo no hospital. Estou tomando providências. Estou dando prazos. Os prazos já se esgotaram. E eu estou trabalhando muito em cima de hoje. Está certo. Agora vamos voltar para a festa. Daí eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os alunos. O senhor, como professor, esse notebook deu para notar que é um incentivo para o aluno. E também até uma proposta. Se não passar, fica difícil ficar com o notebook, não é verdade? Eu acho que hoje é um dia feliz na minha vida. Eu fui alvo de muita calúnia, muito xingamento. E a gente, uma oposição que governou essa cidade, nunca proporcionou ao povo de Maricá uma alegria dessa, dar qualidade de educação para a criançada. Porque, na verdade, eles queriam que a criançada não tivesse uma educação de qualidade. Queriam que as pessoas não tivessem acesso ao mundo. E nós estamos dando acesso ao mundo, as pessoas, através da internet. A minha felicidade é a felicidade dessa criançada. Eu ganho a prefeitura para isso. Para poder fazer as coisas pelo povo mais pobre. Muito obrigado. Está aí a TVC, a TV mais perto de você aqui no município de Maricá.